Essa breve história do Clube Esportivo de Ultraleve inicia com cenas tomadas em 1995, muito embora o clube tivesse sido fundado em 1982. As obras iniciaram em 1981, em terreno cedido pelo Ministério da Aeronáutica, o Comar. A pista 14 e a pista 25, o hangar número 1, no início da construção. Em 1982, o clube já estava pronto. As duas pistas, o hangar 1 e a sede. Um grupo de entusiastas aí comemoravam. Essas cenas são de três anos mais tarde. Em 1985, todo mundo se reunia para fazer um voozinho e bater palma. Esse é o lançamento do Três Eixos da Microleve, o MXL. Essa é uma visão geral da nossa sede e das atividades sociais do clube num domingo ensolarado. Essa visão aérea mostra os dois hangares e o clube 986. A pista era 20 e depois transformada para 21. Aí um MXL fazendo aproximação para pouso na pista 1-4. Em 1994, o clube já apresentava um visual diferente. Era muito cheio, já tinha muitas aeronaves e bem mais verdes. O Conselho Deliberativo sempre se reunindo sob a batuta do Adalberto, que redigia as atas. Semana Santa de 1998. É organizada a primeira grande revoada de ultraleves avançados para a vitória. Em 2000, o céu sediou o Encontro Nacional de Ultraleves. Mas observe bem como as aeronaves ultraleves evoluíram nesses últimos tempos. Cada vez mais sofisticadas, elas têm autonomia e velocidade cada vez maiores. Esse aí tem trem de pouso retrato e hélice de passo variável. Assim como esse outro, que é o Sting. O anfíbio C-Max é um sucesso mundial. Mas nós acreditamos que sempre vai haver um lugar muito especial para aqueles voadores sonhadores que adoram flertar com as nuvens nos seus ultraleves abertos.